Ação! 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 Diante do Bahia no Engenhão, o Flamengo ficou no empate sem gols. Somou apenas um ponto e permaneceu em 11º na tabela. Sem love em campo e com o time muito marcado, o Rubro Negro apresentou dificuldades em finalizar e agora vai se preparar para enfrentar o Corinthians na próxima rodada. Olha, eu acho que independente de toda a situação criada, não nos esqueçamos que a equipe do Bahia é a melhor equipe do segundo turno. E talvez tenha sido a equipe mais perigosa que tenha atuado aqui dentro contra o Flamengo. Então, um jogo que ele estava em aberto ao longo dos 90 minutos em razão da forte marcação que o Bahia exerce, a saída rápida de contra-ataques e principalmente uma exposição desnecessária que acabou acontecendo por erro da nossa marcação, do nosso encaixe de marcação na primeira etapa. O desgaste foi muito grande, corremos erradamente, não deixamos de correr mais erradamente. Houve naturalmente uma correção no segundo tempo, melhoramos, tivemos mais posse de bola, criamos algumas boas oportunidades, mas infelizmente novamente não conseguimos uma definição. Que a gente vai ter em razão! Que a gente vai ter em razão! Que a gente vai ter em razão!